Presta atenção nesse caso aqui, ó. Um adolescente de 16 anos, ele foi detido suspeito de cometer o que a gente chama de ato infracional análogo à tentativa de agressão. Tecnicamente falando, é isso. O caso foi registrado em uma escola na cidade de Paulistas. Uma faca foi apreendida pela polícia e a Alessandra Garcia tem os detalhes. Misericórdia. Paulistas, terra de Marcela Maria, Alessandra, Alessandra. Dentro da escola, que conversa é essa? É, Nicomédias, infelizmente a violência indo aí para todos os lugares, abrangendo aí várias cidades do interior do nosso estado, né? E esse fato aconteceu ontem na cidade de Paulistas, como você bem disse. E segundo a informação oficial da polícia militar, essa ocorrência envolveu três alunos, três adolescentes, que começaram a discutir, conforme o boletim de ocorrência, por motivo fútil, né? Por nada de muita gravidade. Porém, um desses alunos teria se sentido ofendido e então foi, levou a discussão ali um pouco mais a sério, foi em casa, fugiu da escola, foi na casa dele, buscou uma faca. Isso tudo, conforme as informações da polícia, teria buscado a faca e voltado para tentar resolver de outra maneira, né? Resolver aí na violência a discussão que havia começado anteriormente. A direção da escola, então, chamou os militares que foram lá e resolveu a situação, né? Controlou lá toda aquela ocorrência e o adolescente foi encaminhado para a delegacia para prestar esclarecimento. Esse adolescente, ele foi acompanhado junto com o responsável legal. Então, essas são as informações iniciais que a gente tem a respeito deste caso. Nico, é com você. É, na escola, né? Escola é lugar de estudar, gente. Pelo amor de Deus. Mostramos ontem aqui, né? Uma aluna aqui da Pedra Escondida, Itaio Mi, foi premiada no concurso de desenho. É isso que a gente quer mostrar, gente. Adolescente mexendo com faca, com punhal, conflito escolar, assim que está sendo chamado. Obrigado, viu, Alessandro?